O Alegre, o dia de mobilização e ação global do Fórum Social Mundial, começou na Praça da Matriz. Representantes de sindicatos, ONGs e movimentos sociais da cidade caminharam pelo centro, promovendo as ideias do Fórum, em contraponto ao enfoque econômico do Fórum de Davos. Nós queremos um mundo sem violência, sem discriminação contra as mulheres. A mobilização faz parte dos preparativos para o Fórum Social Mundial da Amazônia, que vai acontecer em janeiro do ano que vem, aqui em Belém. Cerca de 120 mil pessoas de várias partes do mundo são esperadas para o evento, onde serão discutidos temas que possam ajudar na busca de direitos da população, como justiça, liberdade e paz. A concentração foi na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, o mais antigo de Belém. Entidades sociais e culturais foram representadas. Índios da tribo Tembédia, Capitão Poço, Nordeste e Paraense também compareceram. Em seguida, na Praça do Relógio, a água, símbolo da união entre os povos, foi um instrumento da manifestação que pediu a paz do mundo. Ao longo do trajeto, grupos culturais se juntaram à manifestação. O carnaval entrou em cena com a escola de samba Crias do Curro Velho, composta por crianças e jovens de um projeto social de Belém. Depois de três horas, o cortejo encerrou na Praça da República, centro da capital paraense. Este ponto de ilusões, e para o isto, a operária da feria, é que dá para o título.